A Cobrinha Azul História de hoje, o Besouro Fotógrafo Versão Brasileira Telecine Rio de Janeiro Toli-toli-tola, 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 Toli-toli-tola Ah, mas que belíssima flor! Eu vou tirá-la uma foto para imortalizá-la o momento para a eternidade! Ah, Besouro Japonês tem um bom senso autístico! Puxa, ela é muito bonita! E muito gostosa, meu caro! Eu tenho uma ótima ideia, eu vou te dar uma fotografia bonita! Fotografia? Fotografia de quê? Eu vou te mostrar já uma foto muito boa, tão solista! Agora, solia outra vez! Uma fotografia muito bonita! Deixe-me ver, deixe-me ver! Molho de pimenta? Eu não me lembro de ter engolido uma garrafa de molho de pimenta! Você engoliu sim, as fotos não aumentem! Não me lembro de ter engolido uma garrafa de molho de pimenta! Nunca! Você já engoliu? Eu não! Já engoliu? Eu não! Já engoliu sim? Já disse que não! Eu acho que... Febrou alguma coisa! Que linda montanha! Talvez dê pra gente tirar umas boas fotografias aqui! De repente, cheguei ao fim da linha! Isso mesmo, rapaz! Para você é mesmo o fim da linha! Eu sempre tive uma queda por comida japonesa! Antes de começar a devorar esse relis e emprestar ao inseto, eu tenho um último pedido a lhe fazer! Tchau! 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 Tchau!